Meus amigos, grande abraço pra todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes, hein? Olha, dando sequência à programação da sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Anode Melo. Daqui a pouco, nós vamos trazer os detalhes da preparação do CRB, que joga em frente aqui em casa, né? É o Brasil de Pelotas, é isso? É lá? Meu Deus, José! Não, Márcio! Não, tem que ser aqui, Márcio! Então, no final de semana, não tem futebol aqui em Alagoas? Tem os clubes de Alagoas jogando fora? No final de semana? Bota o solinho da rabeta aí, menino! Bota o solinho da rabeta aí! Não tem nenhum futebol no final de semana? Significa que eu tô de folga? Significa que você tá de folga? Meu Deus do céu! O CSA joga fora! O CSA joga fora também? Você tá brincando? Não, não sei! Rapaz, você tá brincando? Eu nem acredito! Você tá brincando, velho! Não acredito, não! Então, isso significa que... É a parede é o que fala! Rapeta, 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 rapeta... Sexta-feira, meu filho! Olha! Rapaz, final de semana, tô de foco e felicidade! É, mas se contente muito, não... Segure! Olha! Os bares da vida vão encontrar todos aqui! Gostou? É, meu amigo! E aí? Sexta-feira, rapaz! É o Canal Esportes que está no ar, trazendo todas as notícias! Vamos movimentar tudo aqui no programa hoje! A preparação do CRB para mais um jogo na Série B do Campeonato Brasileiro! Também do CSA, que joga pela Série A! Vamos trazer muitos assuntos e outras modalidades esportivas! Você sabe por quê? Tá no ar, meu filho! Aquele que é o meu... É o seu! O nosso... Canal... Canal Esportes no solinho da Rabeta, papai! Rapaz, até o diretor comercial da gente entrou no ritmo, olha o solinho! Você viu ali? Alô, Fernando James, um abraço pra você! Pode tirar, hein, meu amigo? Aqui é... Tá bom, já veio já! Programa sério, rapaz! O que é isso? O que é isso? Quer fazer graça no programa? Você viu lá, Fernando James, eu vou dar um joinha aqui, dê um like! Acompanhe a nossa programação, a programação da TV Mar pelo portal gazetaweb.com É por lá que você acompanha tudo com a alta definição que o Departamento de Tecnologia da TV Mar coloca à sua inteira disposição, beleza? Só basta você acessar o portal Gazeta Web e neste exato momento você vai poder acompanhar também as principais notícias do esporte, beleza? Lá tem um amplo conteúdo, nós vamos colocar também aqui em evidência a programação da TV Mar e também tem a participação dos colunistas, né? No portal gazetaweb.com. As nossas redes sociais estão disponíveis daqui a pouco os bastidores de cada programa. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos trazer aqui o nosso fotógrafo oficial, o Tiaguinho, vai tirar uma foto minha e do Márcio e daqui a pouquinho você vai poder acompanhar no nosso Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube você vai acompanhar a reprise desse programa também. Muito legal, é bacana. Dá um like aí, acompanha as redes sociais da TV Mar Canal 25, emissora da Organização Arnão de Mello, beleza? O nosso WhatsApp é o novo WhatsApp, hein? Novo WhatsApp, anota aí, hein? 991763777. Mande suas mensagens também, contato direto com a produção do programa. Aqui você pode também trazer a sua denúncia. Venha trazer a sua solicitação na cobertura de pauta que a TV Mar Canal 25 vai até você, também trazendo todos os temas. E o aplicativo TV Mar está disponível também em todas as plataformas para seu smartphone, você pode acompanhar, é gratuito e receba em casa também, ou de qualquer ponto do planeta, pela internet, na palma de sua mão, toda a programação da TV Mar Canal 25. Quer ver esse sujeito aqui? Ô bicho, que pré-zepada é essa que você colocou aqui? Vai bater em mim não, né? Tira esse negócio daqui, vai. Aqui é um programa sério. Foi eu, não. Aqui é um programa sério, vai. Foi eu, não. Você é um programa sério, rapaz. Você quebrou. Não, eu não quebrei. Isso é um apoio. Eu não quebrei. Olhem, o Canal Esportes é um programa que não tem camisa. É verdade, é verdade. Então você não venha como comunicador aqui, Márcio Wander, colocar o escudo do CSA. Eu nem sabia que era do CSA. Do CSA ali, para se mostrar mais azulinho. Eu acredito que você não sabe, que você não sabe cantar nem o hino do clube que você disse que tosse. Eu sabia. Então deixa aqui. Você quebreu o meu... Quebrei, porque eu vou dizer um negócio aqui. Aqui é um programa sério. O CSA vai enfrentar o Havaí. Vamos lá, bolsas e apostas aqui de todo mundo. Eu acho, e o Marcelo Cabo está aí definindo a equipe, mas eu acho que o CSA sai de lá pelo menos com um empate. Não. Eu acho, eu acho. Não, não, não. O senhor está colocando uma vitória do CSA, não é sério? Mas olha, o CSA estreou perdendo. A pergunta que eu fiz é o seguinte, o senhor está colocando uma vitória do CSA, não é isso? Deixa eu responder. Certo. Mas porque o problema é que você, para responder, Márcio, você vai bater na forene, passa pelo Bini Dito Bentes e depois chega aqui. Tem que lembrar, outro espectador, o que ocorreu com o meu azulão. Diga. Ele começou perdendo, aí teve... Aí o Santos empatou... Aí bateu em não, né? Não. O Santos empatou com o CSA. Aliás, o Palmeiras empatou com o CSA. Depois veio o Santos. Agora tem que resgatar os pontos perdidos aqui dentro. Ou seja, ganhar lá fora. Muito bem. Eu acredito que essa ideia seria fantástica, o CSA conquistar uma vitória fora de cara. Não, seria não. Vai subir porque vai ficar na condição intermediária. Márcio, eu não vou fazer isso com o nosso torcedor. Peraí, CSA não tem... Figue 1, Figue 1, corte o microfone do Márcio. Corte o microfone do Márcio. Corte porque ele está muito empolgado e eu não gosto de pessoas muito empolgadas aqui no programa. Nós temos que ter equilíbrio. O grau de sanidade tem que estar equilibrado, tem que ser linear. A coisa aqui. Não pode ser nem muito alto, nem muito baixo. Diga aí o que você quer, Piquinho, meu. Vai. CSA? Então solta na tela, não demore não. Pronto. Aí as notícias do meu azulão. Cabo comenta a mudança de esquema do CSA e avisa. Tem que criar um padrão. O CSA precisa de um padrão de jogo. Ofensivamente o CSA ainda me preocupa muito. Newton foi apresentado. Maranhão também são apresentados. Podem estrear domingo no CSA. São duas novidades. Esse Maranhão... Inclusive ontem eu soube que no treino que o Marcelo Cabo realizou, o Newton já foi colocado entre os titulares. Então mostra que já chegou prontinho, bonitinho, né? Beleza? Tranquilo? Mardem aposta da recuperação do CRB no Brasileiro. Diz que só depende da gente. Vamos abrir aqui essa matéria rapidinho do Newton e Maranhão, apresentados aí no CSA. Vamos lá, rapidinho. Por favor. Vamos colocar aqui. Sobe um pouquinho. Tem vídeo dos atletas. Vamos acompanhar aí a palavra do volante Newton. Abre aí, por favor, Max. Max Ibila Barroso. Por favor, vamos colocar a palavra do Newton volante. Sou fã desse jogador. Não vou mentir. Sou fã desse jogador. Vamos ouvir o que disse aí o Newton volante do CSA. Vamos lá. As contentações foram todas pontuais. Eu acho que pela dificuldade do Campeonato Brasileiro que estava proporcionando, tem que ter no elenco, em cada função ali, tem que ter de dois a três jogadores que possam estar ajudando, possam estar subindo um, fazendo aquela sombra, em seção de dúvida, vai estar ajudando o companheiro e ajudar ao CSA, até porque, como eu disse, é um campeonato que vai estar exigindo, todo mundo vai ter oportunidade, às vezes vai ter um elemento que vai estar sobrecarregando. O professor Marcelo, ele sabe exatamente do que ele vai estar precisando, a forma tática, dependendo das equipes que a gente for estar enfrentando, o que vai ter que estar sendo elaborado. Então, é isso aí, como eu disse, ao decorrer do tempo, a gente vai ter que ir conhecendo rapidamente, saber o que tem que tirar de cada atleta, que vai ser muito importante. Em alguns momentos, a gente não vai ter tempo, às vezes, nem para treinar. Então, às vezes, na conversa, no diálogo, a gente, sabendo exatamente o que um companheiro pode estar ajudando, vai ser essencial para essa temporada ser tratado para a nossa equipe. Muito bem, esse é o Newton, volante, chegando aí no CSA, falando com a torcida, apresentando o seu posicionamento. Acho muito legal quando o jogador chega com esse otimismo. É um atleta que tem um currículo invejável, já passou por Vasco, Internacional, Corinthians, estava no Bahia e agora chega, né? Tricampeão brasileiro, só isso, viu? Newton de 32... é novo, viu, Marcia, ainda, viu? 32 anos. Então, é uma ideia muito boa do CSA em trazer esse jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Para quem acha que o Newton está velho, está em decadência, eu acho que ele pode se reencontrar aqui no CSA e fazer uma grande temporada, porque bola tem. E aí você me pergunta, e me pergunte, Marcio André, Viderlão, você acha que ele vai ser titular no CSA? Já é titular. Absoluto. Chegou, treinou, treinou com titulares, já está relacionado. Abaixo daquilo que se espera. Entendeu? Eu acho que ele vai ser titulado no CSA, isso é fato. Boa sorte para você, Newton. Eu tenho um carinho muito grande por esse cara, sem ao menos conhecê-lo, porque ele, quando vestiu a camisa do meu Vasco da Gama, ele fez um papel muito bonito também. Jogou muito no Vasco esse cara, jogou demais. Bom, daqui a pouco nós vamos trazer mais notícias do CSA. Eu quero pedir aqui para que você possa colocar, Maximila, a classificação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro. O CSA vai buscar o Havaí, no Havaí, uma vitória fora de casa. Eu quero também que você vá pegar nos sites de Santa Catarina informações do rival do CSA, do Havaí, jogo de domingo. O jogo será às 7 da noite, é, Márcio? 7 da noite. Meu amigo, que horário é esse? Mas tem uma vantagem. Se for às 7, se for às 6, tem outra vantagem, tem outra vantagem muito boa. Jovem, tem condições de trazer aquele cafezinho para a gente? Tem condições? Pronto, pode trazer meu pau, cafezinho, entendeu? Pode botar 5 gotas de adoçante, que eu estou precisando, que eu estou meio lento hoje, sono lento, entendeu? Então, o que é que acontece? 6 horas, se for dormir, bota leite, 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 por favor, viu? 4 da tarde, não, 4 da tarde, não. Se não me engano, é. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, telespectador. No caso do CSA, podemos trazer a classificação aí, ô, Marcos? Já? Da Série A? Vamos colocar na tela aí rapidinho, só para que a gente possa fazer um parâmetro do que vai ser essa Série A. Tela cheia, por favor. O CSA joga, enfrenta o Havaí. Amanhã nós vamos ter o clássico carioca, se é que eu posso chamar de clássico, daí Fluminense bota fogo, porque é duas desgraças. Pensa em dois times ruim. Aí o cara vai chegar e dizer o seguinte, dá para mais os torcedores e tal. Torcedor é uma coisa, são dois clubes de torcida. Agora, que são dois clubes, que para assistir o jogo, o jogo do Fluminense, o último jogo do Fluminense, tem até um joguinho bom. Venceu o Grêmio, não foi? Para o 5x4, não foi? Não, mas tudo bem, foi um joguinho, foi um jogão. Corinthians e Grêmio, Goiás e Ceará, são os jogos de amanhã. No domingo, Flamengo e Chapecoense, Internacional e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras. Pode subir com um pouco mais de velocidade, viu? Sem a preguiça da sexta-feira, por favor. Santos e Vasco, o Vasco vai levar uma tromba, de novo, de novo, de novo. Aqui está no comando, é o Luxa, né? Fortaleza e São Paulo, é, Luxemburgo. Havaí e CSA, sete da noite, está vendo, Márcio? Você não sabe o horário do jogo do seu time. O Márcio é uma vergonha como comunicador. O Márcio, ele fica tão cego em torcer pelo time do coração dele, que ele fica aqui, sem saber o horário, não sabe o horário, não sabe quem é o jogador. Esse cara é uma vergonha. Vergonha o quê? Vem para cá, chegue. Estou com leite, né? Chegou agora aqui. Aqui é assim, a gente pede no ar e a coisa chega. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Deus abençoe, viu? Então, aí o que é que eu quero dizer? Não, aqui não é propaganda não, parceiro. Me respeite, aqui não é propaganda não, viu? Me respeite, viu? Me respeite. Me respeite. Bom, vamos colocar aí agora a classificação de momento, rapidinho. Os caras que você coloca com maldade, bicho, são os maldosos esses caras. Bota aí, Marcos, por favor. Por gentileza, que hoje é sexta-feira e hoje o Maceió vai ficar pequeno para mim. Vai? Bota aí. Ô, Max, para você que não sabe, a classificação é do primeiro para o vigésimo. Não é do vigésimo para o primeiro, não. Vamos lá. Atlético Mineiro é o primeiro colocado com nove pontos e segundo Palmeiras com sete. Em terceiro São Paulo. Márcio, você vai fazer um favor para mim, você vai passar a classificação atualizada, já que você não faz nada aqui nesse programa, por favor. É mesmo, vamos lá. Vamos lá. Primeiro? Atlético Mineiro com nove pontos, Palmeiras com sete. Peraí, peraí. O segundo é o Palmeiras com sete. Sim, meu senhor. Em terceiro. Em forma decrescente. Então, Atlético Mineiro com nove, Palmeiras com sete. São Paulo vem na sequência com sete pontos também, seguido por Santos. Aí, logo atrás, na quinta posição, vem Bahia com seis pontos. Botafogo na sexta posição com seis pontos também, segue Cruzeiro com seis pontos. O Atlético Paranaense vem com quatro pontos na oitava posição. Flamengo, o meu Urubu, com quatro pontos também, na nona. Chapecoense com quatro pontos na décima posição. O Coringa, o Corinthians, com quatro pontos no décimo primeiro. O Ceará, parou. Oi, 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 tá aí, rapaz. Rapaz, aqui o programa é sério, os caras estão de brincadeira, os caras... Opa, oi, oi, oi. Fazer o negócio certo, rapaz. Estou ensinando o cara a ser comunicador. É, o... Ô, Leandro, o Otapaz não, Leandro. O Ceará vem na décima segunda posição com três pontos. Fluminense segue na décima terceira com três pontos. Aí vem Goiás com três pontos também, décima quarta. O Internacional com três pontos na décima quinta posição. O Fortaleza, o meu Fortaleza, também com três pontos na décima sexta posição. Aí... Tá bom, tá bom, tá bom. Pula a zona de rebaixamento, não interessa mais. Eu não quero saber que o meu CSA tá na zona de rebaixamento. Tem que saber se o meu VASC tá na zona de rebaixamento. Ei, mas pera aí, bom... Ah, não, não, não. o professor chegou, o professor vai dar ordem na coisa agora lá mas ele agradeceu, ele disse que começou no Vasco ele é flamengo, mas começou no Vasco Antônio Lopes Antônio Lopes, o professor Antônio Lopes Põe lá a tabela de novo, Calmar Peraí, peraí peraí o senhor disse o que? Põe a tabela de novo eu pedi o que? a tabela o comandante sou eu você quer me demoralizar no ar? corta ele aí, corta o microfone dele corta ele, corta ele Josiel, corta ele meu filho senão eu vou tirar você da mesa poxa, o que é isso? olha eu não vou aqui como comandante me recuso a passar a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro enquanto o Vasco estiver lá pronto eu me recuso não vou passar mais nunca aqui a classificação atualizada enquanto o meu CSA estiver lá também eu só volto a falar quando tiver o Flamengo então não vou falar nunca mais peraí, peraí você pode dividir quando eu tô gravando? eu me recuso a passar a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série A enquanto o Vasco estiver na zona de rebaixamento pronto vou passar a vida toda sem a classificação da Série A aqui não vai ter não vai ter classificação não tem classificação não tem quando o Vasco estiver na zona de rebaixamento é meu repúdio tô conversando com tô conversando com o vizinho aqui do lado o nosso Léo Palmeira não, porque eu tenho que gravar que daqui a pouco ele vem com um canal legal eu vou um rápido intervalo agora daqui a pouco nós vamos trazer o CRB assunto aqui no canal Esforço eu tô com a minha boca de leite tá? tá melhor de leite? tá de leite é amigo, os caras nem disseram isso pra mim tá melhor de leite chama o comercial vou um rápido intervalo voltamos já